Sombras E que onde andará, eu não sei Sombras só me deixam triste Porque não tenho esse amor Nada mais pra mim existe Sem ele nada sou Eu sei que essa saudade Faz meu coração sofrer É que eu não devia te perder Lembre do que fomos nós Onde você estiver Dias que passamos juntos E o que fiz por ti, mulher Resta hoje em meu medo Um vazio que ficou Desde que você, meu bem, me deixou Sei que tudo isso passa Como nuvens pelo céu Mas meu coração não deixa De lembrar esse teu Se ontem eu não pensava Que hoje fosse assim sofrer É que eu não devia te perder Se ontem eu não pensava Que hoje fosse assim sofrer É que eu não devia te perder É que eu não devia te perder Eu não devia te perder E eu não deve te perder Se ontem eu não me deixou Me deixou